Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no nosso vale encantado e vamos liberar então o nosso Herreirasauro que vocês pediram assim que saiu a DLC, Cardivorous Pack então já temos aí pelo menos o Herreirasauro para iniciar aqui no nosso vale vamos liberá-los já porque já estão prontos, liberar todos, até o Galimimos que está aqui junto e está saindo aqui, infelizmente eles não tem um nome ainda então por favor deixem aí nos comentários algum nomezinho para eles vamos pegar o Alfa e colocar o nome dele, beleza? aqui do outro lado a gente tem também alguns outros dinossauros para a gente liberar alguns Galimimos, como sempre a gente libera 3 né e também mais 3 Parasaurulophus que é os dinossauros que a maioria aí gosta de herbívoros claro que, opa está começando a chover, olha que bom e algum dinossauro morreu também claro que é um dinossauro que muita gente gosta então eu decidi colocar ele para repor o Shadow acabou pegando aqui um Parasauro coitado acabou sendo devorado aqui ele está com 90% de vida provavelmente de alguma batalha que ocorreu com ele aqui está o Krakia Sand ainda estou andando para lá e para cá por que eu não coloquei já os 3 dinossauros novos, os 3 carnívoros? é porque a gente já tem muito carnívoro no Vale, eu até tinha falado que eu não ia colocar mas como saiu os Herreirasauros aí, o Proceratossauro e também o Acro eu decidi colocar pelo menos o Herreira aí depois a gente vai colocando os outros à medida que o Vale vai se modificando falando em modificação de Vale, olha isso aqui criou-se um corredor aqui, muito louco e também algumas poças e água acabaram sendo extintas e outras aumentaram como por exemplo essa aqui, o pântano acabou sendo extinto vocês podem ver que nem existe mais pântano aqui está sinistro galera e essa chuva aí, provavelmente vai aumentar a quantidade de lagos aqui no nosso Safari o Herreira aqui devorando eu gosto muito dessa skin do Herreira, sério essa verde aí é muito linda ele comendo também é muito legal, olha devorando aqui a comida coitado Galimimos mas é a vida né, eles tem que caçar para sobreviver vamos eles caçando ó, esse aqui vai caçar e vai pegar já está se preparando na chuva mesmo vai pegar ali o Galimimos está desprevenido ele nossa, pegou já era pegou ali no pescocinho e agora vai se alimentar ele está com muita fome, deixa eu ver é, está com bastante fome mesmo ele tinha que caçar fez uma dancinha de comemoração é Fortnite isso aqui agora? beleza, ele está comendo aqui olha que legal caraca, vocês viram? a carcaça voou para longe e ele pegou de volta nossa, que épico beleza então vamos dar uma olhada aqui ao redor para ver se tem outros dinossauros abatidos como por exemplo esse aqui o Velociraptor acabou de pegar um Stigmolak lembrando que a gente eu acho que só tem três Velociraptors, né um acabou sendo abatido se eu não me engano até pelo Dilo a gente tem três Velos aqui tem um que é o Saturno aqui está o Urano e aqui está o Vênus beleza vai ter treta aqui vai ter treta tretinha está chegando perto caraca, vai encarar mesmo o Velociraptor olha o tamanho do Herrera gigante perto dele mordeu e começou a briga Velociraptor versus Herrera 69% nossa Herrera está 38% será que ele vai derrotar o Velociraptor ou não 28% caraca botou para correr o Velociraptor eita Saturno olha seu reinado acabou os Herrera agora chegaram no Safari caraca botaram para correr mesmo tiveram nem piedade aqui nós temos o Herrera Sauru vagando ele está com metade aí da fome ainda não está com muito o Killer está lutando contra o Pumba caraca o Killer o Killer está com 71% e o Pumba está com 45% será que vai eliminá-lo o Killer que retornou das sombras a gente teve que resgatar ele novamente na verdade não resgatar mas sim pará-lo porque tinha escapado de novo das instalações ainda bem que ele não destruiu nada dessa vez aí ó devorado já o Pumba lembrando também que a gente tem mais duas opções de salvamento a nossa equipe está lá de prontidão então a gente vai poder salvar aqueles que caírem claro que se o Killer cair novamente a gente não vai ter como salvar ele infelizmente porque ele já foi salvo uma vez e eles não aguentam mais doses de adrenalina que os nossos especialistas injetam para tentar salvar eles enfim vamos ver Titã aqui está lutando contra o Stegossauro ele está com 54% enquanto o Stego está com 45% está gritando está gritando ali do lado também um Coritossauro não é um Coritossauro o Stegossauro o Stegossauro é esse ah tá Cintossauro beleza é Cintossauro na verdade é a pronúncia o Stegossauro agora abatido pelo Titan que vai devorá-lo agora comer já tem uma carcaça ali do lado ao invés dele pegar né mas eu acho que o Velociraptor abateu ele antes de começar a luta agora tem duas carcaças deixa eu ver onde é que está onde é que está deixa eu ver uma hora depois aqui está o Dante Janzol achei estava procurando ele estava meio desaparecido aqui mas ele está aí já está no meio do mato ele escondido acredito que ele não esteja com fome os herreiros estão tomando a parte norte aqui da ilha porque é aqui não a central na verdade mas tem um outro herreiro ali em cima deixa eu ver mais para baixo também tem outro herreira o líder agora é esse aqui é o branco é Indôminos herreira aqui correndo feliz beleza ali tem mais um herreirinha eles estão solitários aqui né no meio ih rapá será que o Shadow vai pegar o para? não ele está com fome? tá pode querer caçar ele está correndo tranquilo aqui beleza dois foram eliminados e outro aqui né infelizmente o Pumba foi abatido coitado dele Timão perdeu ele e os herreiros estão se espalhando pela ilha em vez deles ficarem tudo junto mas não estão correndo para lá e para cá vai entrar no meio do mato agora a gente vai perder de vista ele é já era perdemos de vista deixa eu dar uma olhada mais por cima aqui ah estão ah estão correndo para ah eles vão pegar a carcaça ali espertos espertos assim eles não precisam caçar estão indo ali pegar a carcaça olha o Titan 4 pisou neles tranquilo deixa eu dar mais uma olhada por aqui está o Saturno ali pelo canto temos um outro herreira saura aqui no meio que é o azulzinho que eu gosto muito aliás é a minha cor preferida ali e eles chegaram finalmente nas carcaças mas estão andando em volta para averiguar se é seguro ou não e falando nisso olha isso aqui galera caraca o Titan contra o herreira uma mordida elimina o herreira coitado mas já saiu ele já foi embora enfim essa aqui é uma das minhas skins preferidas o azulzão eu gosto dessa aqui e da padrão as duas são muito bonitas na minha opinião claro aqui tem mais aqui está a padrão ela é muito linda sério o herreira eu acho que da atualização geral foi o que eu mais gostei e vocês aí qual dos dinossauros da atualização vocês gostaram da atualização não né da DLC seria o herreira o Praceratossauro e o Acro que a gente vai colocar aqui no Safari claro obviamente vamos dar uma olhada ao redor aqui a mais deixa eu ver aqui tem vários Saurópodes por enquanto está tranquilo né até dá para colocar mais um carnívoro eu acho que a gente pode fazer isso no próximo episódio o que vocês acham porque está tranquilo não está ocorrendo muitas mortes claro que com certeza a gente vai ter que colocar muito mais herbívoros também porque os herbívoros aqui estão em menor não em menor número mas não tem tantos tantos deles e eles estão se concentrando mais aqui ó nessa parte aqui eles estão se concentrando mais aqui vocês aqui para cima vocês podem ver mais Saurópodes muito mais Saurópodes e aqui está outra manadinha de Chonkingossauros que estão escondidos por aqui ó é quatro Chonkingossauros exatamente esse cara é um lugar muito seguro bem aqui no cantinho poucos carnívoros vem para cá é tipo um como é que eu posso dizer Vale Encantado dentro do Vale Encantado é tipo um local segurão aqui ó claro e o Kroak está lutando contra o Estegossauro acho que mais um Estegossauro se vai vamos ver Kroak aí né que já está um tempão também no Safari vai lutar aí vai tomar rabada vamos aguardar será ou já eliminou já eliminou mal tomou tomou uma rabada só na verdade e ali capturou ele né devorou completamente beleza então pessoal bom a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se divertido por favor deixe seu like comentário se inscreva no canal caso ainda não for inscrito grande abraço a todos vocês tudo de bom a gente fica aqui para o próximo Vale Encantado lembrando para vocês colocarem qual dinossauro vocês querem nos comentários lembrando disso e também o nomezinho do lado claro né eles tem que ter nome galera coitados valeu então e fui tchau tchau